Boa noite, Jesus. Que alegria ter a sua companhia aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Ivan Saraiva. E eu estou sempre aqui, todas as noites, pra gente orar antes de dormir. Então fique comigo até o final, nós vamos orar juntos, vamos orar pelas nossas famílias. Existem pessoas que estão passando dificuldades financeiras, vamos orar por elas também. Talvez você tenha algum problema de saúde, nós vamos clamar a Deus por misericórdia na sua vida. Talvez você esteja aí com o coração estraçalhado, vivendo um possível divórcio, vivendo uma separação triste. Talvez a sua angústia seja com seu filho, a sua filha. Eu tenho acompanhado centenas e centenas de pais, mães, nessa mentoria que eu faço, Filhos pra Eternidade. E eu vejo as lutas, eu converso com os pais, converso com as mães, ouço o que eles têm a me dizer. Oriento no Espírito Santo. E eu vejo que a luta é grande. Eu também sou pai. Eu também conheço algumas das dores e das lutas que todos nós enfrentamos. Então, se você tem algum pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Esse ministério aqui, ele envolve todas as pessoas de todas as igrejas. Você sempre vai ser bem-vindo aqui. Eu quero te agradecer porque você está aqui conosco. Se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Sempre que chegar um vídeo novo, uma mensagem nova, espiritual, você será avisado por nós. E nós te agradecemos porque sabemos que as pessoas, elas amam compartilhar aqui o Boa Noite Jesus, o Bom Dia Jesus, o Boa Tarde Jesus. Então, esse é um canal de graça, de misericórdia. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com placa de igreja. Isso tem a ver com o Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, com a graça preciosa de Jesus na nossa vida. Então, em nome de Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus, você pode sempre estar aqui conosco e nós sempre vamos nos alegrar com a sua presença. Sabe, Jesus Cristo, ele veio entregar a paz. Ele veio entregar a paz para você. A gente não consegue comprar paz. A pessoa mais rica do mundo, ela não pode comprar paz. Ela pode fazer turismo no espaço. Ela pode comprar a ilha que ela quiser. Mas ela não consegue comprar paz. A paz é uma coisa que só é ofertada pelo príncipe da paz, que é Jesus. Deus, somente o príncipe da paz, somente o príncipe da paz. Você precisa disso? Seu coração está aí conturbado? Não se esqueça que Jesus Cristo disse, Não se turbe o vosso coração. Não é para ficar com o coração aflito, ansioso. Deus cuida de tudo. Deus conhece o futuro. Deus já está lá. A gente não precisa temer as coisas que estão diante de nós. Esse boa noite, Jesus, é um recado do céu para você, dizendo, Minha filha, confie. Minha filha, confie. Você pode confiar. Você pode confiar. Esse é o código espiritual. Além do seu pedido de oração, que você faz de uma maneira tão linda e especial nos comentários, você vai escrever, eu vou confiar em Jesus. Tá? Você vai escrever isso e você vai falar, eu vou confiar em Jesus. Então, você está com um problema financeiro, eu vou confiar em Jesus. Você está com um problema sério aí com o seu filho, sua filha, ideologia de gênero, está rebelde, agressivo, às vezes está indiferente. Sua filha está se cortando, fazendo auto-lesão. Você tem um filho, uma filha com TDAH. Você está com um filho com depressão. Você vai dizer, eu confio em Jesus. Porque é só Jesus que pode te trazer paz. Eu não posso fazer isso. Nenhum ser humano pode. Mas Jesus é o príncipe da paz. Então, você vai confiar em Jesus. Vai confiar de verdade ou vai continuar aflito, ansioso, preocupada? Confie. Vai dar tudo certo. Deus te ama. Deus está no futuro. Deus sabe como solucionar as coisas que eu e você não sabemos. Deus conhece soluções que nós desconhecemos. Então, você já sabe. Você vai dizer, eu vou confiar em Jesus. Eu vou confiar em Jesus. Eu vou confiar em Jesus. Jesus resolverá aquilo que está angustiando você. Amigo, esse ministério que não para de crescer. Só que no YouTube nós já somos 533 mil pessoas. Imagine. No Instagram também. A gente já está quase chegando a meio milhão. No Facebook também. Não para de crescer. Graças a você que nos dá essa condição. Esse ministério, para alcançar mais pessoas, precisa da sua ajuda. A sua ajuda é mais do que importante. Ela é fundamental. E você pode participar. A chave Pix para você fazer sua oferta e doação aparece agora na sua tela. É ministériovansarava.gmail.com Então, como que são feitas as doações? Você é uma chave Pix, né? Um e-mail, uma chave Pix, como qualquer outra. Você vai fazer a doação a partir daquilo que Deus colocar no seu coração. Sabe? A nossa preocupação aqui no ministério não é se é muito ou se é pouco. Mas é você participar. Você olhar para esse ministério e chamar de seu. Porque quando você participa, proporcionalmente as bênçãos que Deus deu, né? Se Deus tem abençoado bastante, oferta um pouco mais. Se tem uma situação um pouco mais delicada no momento, você oferta proporcional às bênçãos que Deus tem te dado. E Deus, Ele jamais fará com que você sinta falta de qualquer recurso que você colocar na pregação do Evangelho. Deus sempre está disposto a multiplicar o que nós estamos dispostos a dividir. Deus abençoe você. Vamos juntos orar ao Senhor. Mundúdo Pai que estás nos céus. Ajude-nos a confiar no Teu Filho Jesus. Entregue-nos, Senhor, por favor, a Tua paz. Precisamos dela para viver. Precisamos de paz para poder respirar. Precisamos de paz para poder avançar. Precisamos de paz, Senhor, para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Se existe alguém aqui angustiado, sofrendo, com o coração ferido, sabe, vontade às vezes de sumir, de morrer. Por favor, Senhor, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Senhor pode nos fazer descansar. Por isso que nós estamos declarando que confiamos em Jesus, a gente não tem a solução, Pai. Nós não sabemos o que devemos fazer, mas o Senhor sabe. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso grande capitão. Por isso, colocamos nossa vida sob a sua liderança. Usa-nos para Teu serviço. Multiplica, Senhor, as bênçãos sobre nós e nossos filhos. Liberte-nos, Senhor, de qualquer vício, de qualquer amarra que o inimigo tenha colocado diante de nós. Proteja-nos, Senhor, contra os dardos inflamados do inimigo, da seta que voa de dia ou da praga que se propaga nas trevas. Por favor, Senhor, blinde-nos em Teu amor. Salve-nos, Senhor, perdoe os nossos pecados. Derrama, Pai, o Teu Espírito Santo sobre nós. Ajude-nos, Senhor, nas nossas questões físicas, emocionais, psíquicas. Por favor, Senhor, estamos tão fragilizados. Imploramos a Tua misericórdia. Imploramos o Teu amor. Fica conosco. Salve-nos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe você e o seu lar. Eu tenho um encontro marcado com você, hein? Bem cedinho, no Bom Dia, Jesus. Um grande abraço e até lá.